O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, se aposenta aos 74 anos, mas, ao que tudo indica, parece que o soldado foi até o último segundo e caiu disparando para todo lado. Na verdade, parece que caiu disparando para a direita, para o lado do presidente Jair Bolsonaro. Não sei se é isso, mas me parece que, ausente com doença, enfermidade, cirurgia de sei lá o que, não sei, foi de quadril, o que aconteceu com ele, você sabe? Deixa um comentário aí para mim. Ausente por motivo de doença, afastado, de licença, de férias, seja lá o que for, em todo momento, a tempo e fora de tempo, parece que ele não só caiu disparando, parece que ele não parou de disparar para a direita, no sentido aí, no tocante, essa questão aí do presidente Jair Bolsonaro. Bom, sobre isso que nós vamos conversar, então, deixe o seu like, o seu comentário, verifique aí a sua inscrição nesse canal, isso é muito importante, ativa o sininho aí para todas as notificações. Tanto no YouTube como no Facebook, você pode apoiar o nosso trabalho. No Facebook é Torne-se um Apoiador, embaixo de cada vídeo tem Apoiar Agora. No YouTube é Seja Membro. Isso é muito importante e tem conteúdo exclusivo para o clube de membros e apoiadores, tá bom? Tanto no YouTube como no Facebook você pode apoiar. O Instagram é Diego Ganolli, muito obrigado. Fizemos uma postagem aqui, agorinha, sobre 8 milhões e 500 mil visualizações que esse canal no YouTube conquistou. E isso foi agora, isso aconteceu hoje aí no YouTube. Então, muito obrigado, a postagem está aí no Instagram. Essa postagem é em gratidão a todos os nossos amigos e amigas que fazem parte do canal no YouTube e também seguem nas demais redes sociais. Portanto, é importante que você faça parte também no Instagram. Teremos super lives essa semana. Teremos uma super live com a Paula Barros do Vôlei, ela que é psicóloga da pastora e deputada federal Flor Delis. E também teremos uma super live com o doutor advogado Ângelo Máximo, advogado da família do pastor Anderson do Carmo. Ele já esteve conosco e estará pela segunda vez em uma super live inédita. Uma live de conteúdo inédito. 10 pontos que não foram abordados. 10 pontos não falados. Uma super live de conteúdo inédito. Será a parte 2, um conteúdo inédito. Nessa quarta-feira, às 20 horas. É só você dar uma passadinha aqui no YouTube, ativar o sininho aí para todas as notificações. Essas lives estão públicas no canal, você pode acessar e também clicar em definir lembrete, tá bom? Então é importante você seguir o Instagram, porque a comunicação de tudo acontece por aqui. O Twitter é Diego Ganolli. Preste atenção nessa matéria aqui. Muito bem. Aos 74 anos, Celso de Mello se aposenta do Supremo Tribunal Federal. A fonte é o Conexão Política, matéria de Raul Holdreff Nascimento. Olha só que interessante. Celso de Mello, ministro decano do Supremo Tribunal Federal, deixará a corte nesta terça-feira, dia 13, depois de 31 anos. Cara, 31 anos. Durante 31 anos, este senhor esteve dentro do Supremo Tribunal Federal, tomando as decisões mais importantes do Brasil. Por isso, é importante a gente entender quem será o próximo nome. Será que é o Cássio? Será que tem outra pessoa? Eu quero fazer uma pergunta aqui, exatamente agora, porque a gente tinha que ter falado sobre isso. Será que o Cássio é a indicação primária do presidente Bolsonaro? Será que ele é o nome, o forte nome a ser indicado por Bolsonaro? Ou será que Cássio é uma espécie de indicação fusível, né? Para que bote na mesa, todo mundo fala, já estão reclamando, procurando coisas no currículo dele e tal, etc. Bom, será que ele não é a opção top ainda, a forte? Será que o Cássio foi colocado na mesa justamente para apagar o pato aí, e de repente, depois de derrubarem ele, vai vir o nome poderoso e forte aí, indicado para o Supremo? E aí vai ficar meio constrangedor em barreirar o segundo? Será que o Cássio é um bode expiatório? Deixe o seu comentário aí, tá bom? Eu não sei disso, não estou dizendo que seja também. Bom, a despedida... Por isso é importante, né, cara? O cara ficou 31 anos decidindo os assuntos mais importantes do Brasil. É mais importante do nosso país. A despedida acontece três semanas antes da data prevista, que era 1º de novembro. Aos 74 anos de idade, Melo diz que a antecipação da aposentadoria está relacionada a questões de saúde. Quer dizer, ele está aí, tudo bem, se antecipando por questão de saúde, mas não para de disparar para o lado da direita aí, querendo que o presidente vá lá depor pessoalmente. Quando o Michel Temer, na vez de Michel Temer, que este, isso aqui é tão importante, tem que falar. Na vez de Michel Temer, este sim respondendo a uma dúzia de trolhas e pepinos, abacaxis que estavam no seu colo, este sim respondia a uma porção de coisas, tanto que entregou a faixa presidencial e foi para o Chilindró. Na vez do Michel Temer, este sim respondendo a muita coisa, Tudo bem, Michel Temer pode prestar um depoimento por escrito. Na vez do presidente Jair Bolsonaro, que é uma pessoa íntegra, não está respondendo por nada, e está só agora tendo que ir lá prestar um depoimento, porque o Sérgio Moro disse que ele estava interferindo na Polícia Federal. A Polícia Federal disse que não. O Jair Bolsonaro teve o vídeo da reunião ministerial vazada pelo Celso de Melo. E a reunião comprovou alguma coisa contra Bolsonaro? Deixe um comentário aí para mim, por favor, se comprovou, tá bom? Que até agora eu não estou vendo nada contra o Jair Bolsonaro. Então, foi por questões de saúde. Abre aspas aqui, ele diz. Qual brasileiro que não tem um tratamento para fazer, né? O que a gente não tem é o dinheiro, meu senhor. O que a gente não tem é o dinheiro. Todo brasileiro precisa se cuidar, precisa cuidar-se. Todo brasileiro precisa fazer um tratamento, uma cirurgia, alguma coisa, algum acompanhamento médico. Todo brasileiro precisa. Mas a senhora, o senhor, eu e todo mundo, a gente se acostuma a trabalhar sentindo uma dor no ombro, uma dor no pulso, mancando um pouquinho, com uma azia que nunca passa. A gente sempre tem alguma coisa que não vai bem, a gente engole seco e sai para trabalhar. Todo brasileiro precisa disso. Por isso que é importante compor políticos de honra, de nome, de família, que tenham uma história íntegra, limpa, para que a gente venha a mudar de fato a história do Brasil. E aí esses políticos honestos, de vida íntegra, vão saber nomear a pessoa certa para dentro do Supremo. A vaga, ele precisa se cuidar e fazer o tratamento médico. Essa é no momento que minha prioridade declarou. A vaga do decano está reservada para o desembargador Cássio Nunes Marques, nomeado pelo presidente José Sarney. Pausa, calma, ponto. A vaga do decano está reservada para o Cássio, desembargador Cássio Nunes Marques, ponto. Quem foi nomeado pelo presidente José Sarney do PMDB foi o Celso de Mello para assumir o lugar de Rafael Maia, Luiz Rafael Maia, no STF. O Celso de Mello era o número 2 na consultoria geral da República, comandada por Saulo Ramos. Deixe o seu like, o seu comentário, verifique a sua inscrição nesse canal, ative o sininho aí para todas as notificações e vamos lá para baixo conversar nos comentários, tá bom? Muito obrigado, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.